Olá pessoal, José Minha Noite aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A resenha de hoje é sobre os guaches da Lucas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as aquarelas da Lucas, então clica aqui no card se você ainda não viu. Eu comprei 12 tubos de 20ml no site da Lucas do Brasil, que é a representante oficial da marca aqui. E eles me enviaram junto com as tintas um limpador de pincéis que, para nós que trabalhamos com tintas à base de água, é um acessório bastante útil. As tintas vêm com informações no rótulo sobre o grau de permanência e quais pigmentos compõem cada cor. Ah, esses são guaches da linha Profissional, tá? Bom, eu fiz a minha tabela de cores aplicando a tinta diretamente do tubo e, em seguida, diluindo cada faixa com o pincel úmido por duas vezes. Algumas cores possuem consistência mais espessa, que lembra tinta óleo, já outras possuem consistência mais líquida, semelhante à aquarela. O amarelo ocre veio com excesso de aglutinante, saindo pouco pigmento no primeiro uso, mas isso acontece com frequência em praticamente todos os tipos de tinta dessa cor. Além do amarelo ocre, as demais cores que escolhi foram o branco opaco, amarelo primário, magenta, vermelho cádmio, azul cian, azul tramar, verde permanente, verde escuro, terra de ciana queimado, marrom vandique e negro de marfim. As cores, elas são muito bonitas e vivas. Eu destaco aqui o magenta e o azul tramar, que eu gostei bastante. E, apesar da característica opaca do guache, elas possuem uma excelente transparência quando mais diluídas. Eu vou colocar aqui do lado a tabela dos guaches da Talens e da Pentel para vocês compararem. Eu também fiz uma resenha sobre esses guaches, então clica aqui no card se você ainda não conferiu. Eu escolhi uma natureza morta para fazer o teste prático, pois é um tema que eu gosto muito de trabalhar com guache. Eu considero o guache como a tinta mais versátil para se trabalhar, pois você consegue efeitos semelhantes à tinta óleo ou acrílica, trabalhando com ela mais espessa, e efeitos semelhantes à aquarela, quando trabalhada mais diluída. Só tem que tomar cuidado, né, se for trabalhar com guache sem diluição, porque se você trabalhar com camadas muito grossas de cor, ele tende a rachar depois de seco. Eu costumo trabalhar com guache sempre diluído, mas não tanto como na aquarela. Então eu deixo a tinta um pouco mais espessa. Nesse caso, eu exagerei um pouco na diluição, mas resolvi trabalhar com ele assim mesmo. A vantagem do guache é que, além de você conseguir trabalhar com camadas, portanto você pode pintar inclusive do escuro para o claro, o fato da tinta poder ser diluída mesmo após a secagem, permite que você possa fazer correções ou suavizar áreas com um pincel úmido, mesclando com as camadas do fundo. Além de ser um material bem mais barato, comparado ao óleo e aquarela, ele possui também um ótimo rendimento. E assim ficou pronto. 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 Bom, eu gostei muito. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço. Um forte abraço. E assim ficou pronto. Obrigado.